Eu vou ficar praticamente com a armadura, é só para ressaltar a cara mesmo, até que tá ok, vai ficar igual porque eu não tenho chifre né, então já fica meio difícil de fazer E vai que alguém entende a história aí né O que é isso? A terra entre nós. Agora, a Queen Marica, a eternidade, não está onde encontrar. E na noite das ferramentas negras, a Godwin da Golden foi a primeira para morrer. Pessoal, a origem da Mareka, os demigodos, todos... acreditavam as ruas da Mareka. A maldita da Mareka da Mareka. A maldita da Mareka. A maldita da Mareka. A maldita da Mareka, de onde não era o Senhor. A maldita da Mareka, levando a abandonamento. Por maior vontade. A maldita da Mareka. A maldita da Mareka da Mareka. Ele fala para nós todos. Oralú, Chieftain das Báblas. O ever-brilhante Goldmask. Fear, O compadre de morte. Comadre de morte. O hermoso Dungheter. E Sir Gideon Ofnir. Todos os conhecem! Então tá certo. Sei lá quem que é o velho que tá narrando. Parece aquele cara que fica falando do caos lá. Caos, leve o mundo! Parece ele. Mas não é ele não. Inclusive o final do caos agora nessa campanha, tá? Nada mais justo. Quero que a graça A graça A graça A graça A graça A graça O incripto Overno A conquista O Doce O 45 A conquista Ovo O bri O O O O O e se tornar o Elden Lorde e se tornar o Elden Lorde não vou curar acima a escuro no bloqueio é a Valk antes de se tornar Valk ela iria demoníaca essa daqui Ah, mas a escudo aqui é mesmo. Eu peguei por causa da lança mesmo. Não se preocupe, Torrent. A fortuna está na sua parte. Nós encontramos ela aqui, por todo. Uma de sua tipo é certeza que procura o Elden Ring. Mesmo se ela violar o Elden Ring. Não se preocupe. Não se preocupe. Patético. Invoca não agora, estou no boss aqui. Patético. Isso! Espera aí, amigo. Espera aí. Ok, vai pegar. Ha! Solta o verbo, Melina. Cadê sua resposta no zap? Eu sou Melina. Eu lhe ofereço um acordo. A gente vai falar isso pra mim que nem me vender cartão, Melina. Não sei se eu aceito não, velho. É que eu sou a donzela, velho. É que eu sou a donzela. É que eu sou a donzela, velho. Pelo amor de Deus, jogadores, não me invoquem agora. Estou no meio da cadecina aqui, velho. Estou no meio da cadecina aqui. Estou no meio da cadecina, velho. Para ajudá-lo em sua busca pelo reino de Elveno. Você só precisa me levar com você Para o pedaço da árvore E então se resolve Summona-me por graça Para transformar runas em força Ah, outra coisa Eu te pedi este reino Obrigado Eu preciso colocar aqui, Melina Eu preciso Por hora é só isso mesmo, tá? Obrigado Aí o cara vai me invadir aqui, né? Algo assim, é Peraí para os caras vão me salvar aqui, não? Alô? Amigo? Ah, 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 ah Sai daqui, porra 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 Sai daqui Sai daqui Para você Isso é da puta, né, velho? It's a girl! Poxa, ele tá batendo no carro e não tá nem aqui, velho. Bem, eu lembro dele. Eu pensei que você só ajudaria a se ajudar a um homem de pertenimento pessoal, hein? Desce aí, maluco. Você fala muito pra alguém com uma lança na cara. Espera, espera, por favor. Eu surrebro. Por favor. Bem, você finalmente chegou, não é? Eu sabia que você seria. Você é uma mulher de razão, por meio e por meio. Ah, o que você sabe? Ah, o que você sabe? Eu te levava por essa inocente. Ah, a água... Poxa, eu estou pertenciado, só por agora. Em vez de comandos. Então, eu vou estar pronto para isso. Ah, o que você sabe? O que você vende que eu quero, Patches? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na sua loja. Patches, eu mudei de ideia, você vai morrer. Patches, eu mudei de ideia, você vai morrer. Agora eu tenho uma lança mais sete, velho. Só preciso colocar aqui de destreza. Sem gastar nada, uma lança mais sete. Sem gastar nada, uma lança mais sete. Maravilha. Tão vindo três quilômetros para a gente. Quatro. Eu sou Yura. Acelera aí, mano. Tarnished. Tornado por sangue do sangue. Zealotes. Que lutam o seu antigo. Você tem que seguir o caminho. Você tem que seguir a cada um deles. Só lembre-se. Não tem relacionamento com o seu antigo permanece. Seu antigo permanece. Seu antigo permanece. Não deixe suas emoções ficarem aberto. Uma última palavra de nome. Fique claro do lago Agile. Um grande rosto de dragão, senhor. E é tão ansioso. Como é majestico. Então... Se você for louco. Ou deseja ser morto vivo. Fique claro do lago. Estarei no seu caminho. Talvez nos encontremos novamente. Você não é tão bom assim, duelista. Você é bom, você é bom, você é bom. Eu não parei. Dois. Três. Quatro. Agora sim. Quase. Quase! Quase quase. Quase quase quase. Ó. Nossa! O que é o que é? Vamos lá. Hum, quase. Muito legal. Hum, quase. Tá de sacanagem? Boa tarde, senhora. Por que você usou uma cabeça de estátua? Só para eu entender assim. Nunca voltou a magia, né? Muito legal. Muito bem, mas eu não me antecipari com você. Agora a gente tem que falar com essa cidadã aqui. Cara, olha meu olho, mano. Cara, olha meu olho, mano. Estou realmente possuída. Bem Valkyrie. Olha aí, meu olho, velho. Cara, estou com medo. Eu não me antecipari com você. Eu não me antecipari com o que é. Eu não me antecipari com o que é. Eu não me antecipari com o que é. Você vê? Eu... Eu... Eu perco o vida do pai. Eu perco o pai. Os servidores são completamente desiguales. Eu perco com desigualdade por todos nós. Eles já foram por todos os companheiros que eu saí. Eles não têm perdido a alma. Eu perco que não é diferente no castro. Senhor, por favor, eu imploro a você. Você pode me dar uma carta para o meu pai, no castelo? Minha alma deseja que ele escape. Mesmo se o seu honra deveria ser o preço. Por favor. Eu só quero que ele seja seguro. Obrigado. Senhor. Então, por favor, pegue isso. Desligue-me. O poder já que vai ser lá entregue, né filho? O poder do senhor? Ah... Tem um cara que eu não vi antes. Eu sou Edgar. O guarda do este castelo. Como ordenado pelo Senhor Godric. Mas você pode ver como tudo se tornou. Os meninos... Todos se rebelaram. Eles me dão bom serviço, ou seja, eu pensava. Mas parece que tudo foi um acto. Os criaturas, como dizem. E, certamente, eles são os criaturas dentro e fora. Eu me desculpe de te desigualdade. Mas o que você veio aqui para fazer... Eu tenho medo que o castelo Mourn... Não durará muito tempo. Deixe isso. Por meio de desculpa. Então, tá bom. Eu sei. De... Irina? Obrigado. Eu sei que você foi morto. Mas eu ainda não posso sair. Mesmo se o castelo derrubar... Como comandante, eu tenho que permanecer. Para garantir que a espada do Mourn... Não caça em suas mãos longas. Se você ver Irina, seu pai vai vir para ela. Uma vez que ele tenha o seu objetivo. Fechou a vida. Cadê ele? Era para ele estar aqui, né? Se você não está aqui, então deixa. Eu vou sozinho. Talvez eu tivesse que falar mais com ele. Para dar bom. Não sei por que não apareceu ele para invocar ali. Acho que eu tinha que ter falado mais uma vez. Não sei por que não apareceu ele para invocar ali. Acho que eu tinha que ter falado mais uma vez. É pegadinha, é pegadinha. Oxi. Ah, está aqui, ó. Vamos lá, Castelão Edgar. Final castelo é seu, velho. Final castelo é seu, velho. Final. Ah! Nem fui, bolo. Eu me perdi. Quero dar de fogo lá atrás para insistir na briga, né? Vamos lá! Nada vai superar isso. Na galera eu me perdi. E aí? Tudo bem! E aí? Eu me perdi. Toma na bomba. Muito bem, castelão Edgar. Carina, como isso poderia ser? Eu, minha filha, merece o melhor. A culpa está comigo. Eu escolhi a responsabilidade sobre a minha filha. E é assim que a fé respondeu. Eu vou encontrar eles. Os malos ricos responsáveis por isso. Eu lhe procurarei e exterminarei cada um deles. Tenha certeza. Irina, isso será feito. Eu, minha filha. Ok, fique aí no seu luto à vontade.